Fala galera, agora vamos começar o segundo jogo da Copa Confraria e vai ser entre o time TV Coluna do Flamengo, os batedores de anão quanto os times dos membros do canal, né? Chamado de galera, time da coxinha Vamos que vamos, a escalação do time da TV Coluna do Flamengo vem com Simon Ledo, Nazário, eterno Nazário Bruno Pett, vale dizer que o Bruno Pett arregou e acabou não indo Rodrigo Antunes, Rodrigo Bigode, o cara mais talentoso da equipe mas que tá um pouco fora de forma Tigú, Anderson, o nosso goleiro Rafa Penido Bruno, Bruno Mortodaro, é o nome do rapaz, nome italiano e Túlio Rodrigues, a gente chamou o Túlio Rodrigues de última hora pra entrar no nosso time, eu não sei se foi uma boa ideia Agora galera, o time dos membros do canal vem com Paulo Ricardo Se eu soubesse que ia ser assim Raul Nogueira, meu parceiro paralítico, né? Caralítico, né? Porque ele tem problema na cara José William Pedro Reistrix, o gordinho gente boa Douglas Miranda, o mais conhecido como Toroba Gabriel Figueiredo Christian, Christian Oliveira e Chico Vamos a partida agora Começa o jogo Um dos favoritos ao torneio O time da TV Coluna do Flamengo Que é o organizador da confraria Eu acho que fica muito feio O time não conseguiu uma boa campanha E a matada de testículo do Simon Já começamos bem Se você ver, depois a gente vai mostrar o replay Na produção, porque realmente foi uma matada de testículo Muito legal Começou muito bem Mostrando toda a técnica da TV Coluna do Flamengo Rodrigo tentando dar o bote Realmente se entregou em campo O jogo entre o time favorito e o time azarão O time dos membros é um time meio azarado Possivelmente não tem muita técnica Mas vem pro ataque Vem pro ataque Vem na guia Olha que linda a bola Nazário Jesus Nazário tentando correr Ih, Nazário Ih, Nazário Tá chegando a idade Eita Que Jesus do céu Ih, que lindo toque de bigode Lindo toque O Zidane da Baixada Fluminense E vamos que vamos Vem o Antunes Tocou o Antunes Ele não solta a bola e sofreu falta No estilo Neymar Antunes sofre a falta Solta a bola E é isso Antunes recebe a falta Aí vamos o replay da matada de testículo do Simon Né É uma matada diferente, né Um jogador que cria uma E olha o toque de classe, né Estilo Zidane De Rodrigo Bigode Um dos mais talentosos jogadores aí Vento nos querendo bater a falta E o Tigor tá aparecendo na frente pra quê, mano Jesus Ih, tocou pro Rodrigo Não conseguiu E afasta o time Dos membros do canal E vamos que vamos, galera Tô aqui no meio Ih, ah Nazário falhou Falhou o Nazário com o Rafa Benito Olha o gol Gol Dos membros do canal Veja no replay Eu vou botar toda a culpa No Nazário Porque eu estou narrando E o chute De Gabriel Batista E é gol Dos membros do canal O Nazário pede desculpa Ah, agora fiquei com uma louca Bota a musiquinha triste Depois, tá, produção Fiquei até agora Botei culpa nele E Túlio Olha o Túlio fazendo besteira Jesus do céu Olha a recuada Ele não recuou pra ninguém Jesus E olha que foi eu Que escolhi o Túlio pro time Vamos que vamos E lá vem Chico Não, era o Gabriel E contra-ataque O Rodrigo com uma velocidade Incrível Tira, Toroba Ele mostra toda a sua velocidade Contra dois gordos Não que ele também esteja Bem de forma Mas eram dois gordos E aí ele perdeu E vamos que vamos Toroba E aí escanteio Escanteio Vamos ver Talvez seja agora O gol da TV Coluna do Flamengo Vamos lá Bate Ih, bateu Não, bateu curto Eu não sei o que aconteceu E tá Ih, agora tá Tendo discussão ali Entre Antunes e Simon Os caras não se entendem E o Simon parou No meio do caminho Possivelmente esse gol Que eu já sei Que vai acontecer Vai ser culpa do Simon E olha só Deixou o espaço Gabriel Batista Gol Do time dos membros 2x0 O time do Coluna Tentando a reação Tocou para o Rodrigo Bigode Que é o toque de classe do time Ó, toca sem ver Já toca para o Antunes E falta em cima dele Falta em cima dele Antunes e Simon Que tá um Dizendo que não toca a bola Para o outro Rodrigo Bigode reclama Porque já foi profissional Antunes também já foi Mas foi do Laria Eu já fui do Botafogo Então chupa Vamos que vamos, galera Batida de lateral Vamos ver se de repente O time da TV Coluna Consegue fazer um gol Showery Coke O refrigerante animal Mesbla Dedicação total a você Rede Manchete O Brasil passa Por aqui Ih, bola com o Rodrigo Bigode Já dá um toque Joga simples Esse rapaz joga muito Joga de forma simples E olha, ó A gente não viu Mas olha A tirada de bola Do vovô Nazário Se redimindo Do primeiro gol Nazário Com uma bela Um belo desarme E olha Por enquanto O time do TV Coluna No Flamengo Não mostra reações De que vai De que de repente Vai conseguir virar Esse jogo Mas vamos acreditar Você que é Que tá assistindo aí Vamos acreditar Bola tocada no meio Olha, olha só Simon Tocou no meio Patulho Dá cara no gol Bateu pra fora Vamos dar uma surra Nesse cara Pra fora Na cara do goleiro Olha o detalhe Pro goleiro Do time dos membros O famoso Toroba Deve pesar Que uns 200 quilos Só de Toque no meio E olha só Não é hora de brincar Não é hora de brincar Olha só Gabriel Batista Recebe Que inversão de bola Maravilhosa Bola tocada no meio Pra Chico Vai tentar o cruzamento E cobrir o goleiro É gol 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 Dos membros Dos membros Do coluna Do Flamengo Um cruzamento A bola bate No Nazário Não é o dia Do Nazário É galera Retiro dos artistas De repente Tá querendo o Nazário Vamos que vamos E a bola O Pedro Ele tá rindo de que? O time dele perdendo De 3 a 0 Tá rindo Não sei o que Que ele tá rindo E a bola vem Vamos tentar virada Galera Vamos tentar virada TV coluna do Flamengo Batedores já não E vamos que vamos Bola cruzada no meio Bola tocada E olha que tabela Maravilhosa Pintou o quarto Gol Dos membros Do canal E é o segundo Gol de Chico 2 de Gabriel Batista 2 de Chico E é isso 4 4 a 0 O time dos membros É pra sair Envergonhado É pra ter crise No vestiário Você vê aí O primeiro gol Numa falha Do Nazário A gente Dá um Refesco Porque também Né Enfim O gol Primeiro gol A gente tá vendo O gol do Gabriel Batista 1 a 0 1 a 0 O Nazário pedindo desculpa Essa cena aí Realmente é tocante É Ele pedindo desculpa Vem o segundo gol O gol do Gabriel Numa falha do Simon Que parou no meio do caminho Tá Eu tô narrando Eu posso falar isso É Ficou parando Discutindo com o Antunes E deu nisso Eu tô falando nisso Porque realmente O time tava em crise E aí vem o terceiro gol Uma infelicidade Agora foi uma infelicidade Do Nazário A bola desviou E entrou O gol do Chico Terceiro gol Do membros do canal E aí vem o terceiro Cara Que jogada do Raul O bichinho é feio demais Mas olha só Que jogada do Raul Tocando pro Chico É com muita tristeza Que eu digo Que a TV Coluna do Flamengo Estreia Na Copa Confraria Tomando de 4 a 0 E por enquanto galera A classificação Depois da primeira rodada Fica Time de membros do canal Com 3 pontos E 4 gols de saldo Na liderança Em segundo lugar O time site Do Coluna do Flamengo Desnecessário Com também 3 pontos E aí em terceiro lugar O time dos inscritos A galera da interpretação Com nenhum ponto E menos 2 de saldo E na lanterna Do campeonato O time da TV Coluna do Flamengo Os batedores de anão Estão na lanterna Com 0 pontos E menos gol de saldo Vamos lá galera Acompanha a gente aqui Na TV Coluna do Flamengo Boa noite Não Aonde você está assistindo Bom dia, boa noite Eu não sei Tchau 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 Tchau